Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de um bom prato de amêjoas, deverás visitar Olhão e provar a tradicional vila de amêjoas. O povo de Olhão tem uma tradição árabe de confeccionar as amêjoas em cima de uma pedra redonda com caruma de pinheiro a ver. A este método de cozinha chama-se vila de amêjoas. Antigamente, aos domingos de Páscoa, os pobres faziam as vilas em cima das açoteias, terraços e algarvios. Quando for de Olhão, provo uma vila de amêjoas. Tchau. 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 Tchau.